Durante uma operação de comando de abordagens realizada em alguns bares da cidade, na madrugada do último domingo, a polícia militar apreendeu um revólver calibre .38 com quatro munições intactas e duas deflagradas. A arma estava dentro de uma mochila, no interior de um bar na Avenida Brasília, bairro Beira Rio. Um homem, que é irmão do dono do estabelecimento, foi preso pela polícia militar e confessou ser o dono da arma. O acusado não quis gravar entrevista, mas em conversa com a nossa equipe de reportagem, informou que tinha a arma guardada por segurança. Há alguns anos, ele foi preso por tentativa de homicídio. O acusado foi ouvido pelo delegado de plantão e responderá pelo crime de posse ilegal de arma de fogo em liberdade, após pagamento de fiança.